Aqui é o Marcos Eduardo e olha só, a Comissão de Valores Imobiliários, que lá nos Estados Unidos se chama SEC, acabou dando um balde de água fria em quem aguardava um novo fundo de Bitcoin sendo aprovado pela BlackRock, pela Arkinvest e até pela Fidelity. E isso estava impulsionando bastante o mercado para cima, e eles simplesmente falaram que o negócio não vai ser assim, tá? Bom, vamos entender essa história, se inscreve aí no canal se não é inscrito, ativa o sininho das notificações e deixa um like no vídeo também, assim você ajuda bastante. E o primeiro link que estará aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, ele trabalha aí com a Binance e outras duas corretoras também, e ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro, então se você não ganha dinheiro, os caras também não ganham. Isso daí que pra mim faz bastante sentido, né? Então se a estratégia for eficaz, se você tiver um lucro bom, por consequência eles ganham também. Porque você paga uma porcentagem do seu lucro. Ah, meu lucro foi baixo. Se você não estiver satisfeito, você pode parar de usar o robô, não paga o que você deve e já era, sai fora. E isso, não estou falando contrariado para o pessoal da Ney não, tá? Eu mesmo em mensagem com eles, já cheguei a falar dessa possibilidade, eles falaram, não, beleza, né? Se a pessoa não está satisfeita, é ela que sai e o pagamento não precisa ser feito. Também, se quiser voltar, né? Aí sim, daí paga o que deve, mas fora isso não, tá? Não suja o nome, não tem problema com nada quanto a isso. E se também não tiver lucro, também não tem nada a pagar. Bom, então vamos conversar aqui, né? Sobre essa questão, tá? Então, o que acontece é que houve um ânimo muito forte por esses dias de que o Bitcoin, ele tivesse aí o seu fundo aprovado. Então, olha só. Pode haver uma espera mais longa por um fundo negociado em Bolsa, ETF, de Bitcoin, à vista nos Estados Unidos, já que a Comissão de Valores Imobiliários rotulou as recentes aplicações dos gestores de investimentos como inadequadas. Obviamente que ia ser uma resposta como essa, né? Ai, a Comissão de Valores Imobiliários, assim como o governo norte-americano como um todo, impulsionado pelo lado dos democratas, que lá só tem dois partidos praticamente, né? São os republicanos, cuja qual a cor que representa é vermelha, e os democratas, cuja cor que representa é o azul, né? Por incrível que pareça, o vermelho lá não é o que se chama de esquerda, embora alguns ideais de direita e esquerda sejam diferentes do que a gente tem aqui. Mas o que acontece é que o partido dos democratas, eles tiveram uma carta, um documento interno que foi vazado, que eles falaram, nós estamos lutando contra o Bitcoin e convocamos a todos do partido para derrubar o Bitcoin. E eles são praticamente maioria nos Estados Unidos, esse partido. Então, por consequência, a Comissão de Valores Imobiliários também está infiltrada aí por várias pessoas que, até certo ponto, apoia os ideais desse partido, e eles estão tentando driblar as questões que deveriam ser honestamente respondidas para trazer respostas dúbias e dificuldade, burocratização no processo do avanço das criptomoedas. Embora isso seja lá nos Estados Unidos, isso impacta o preço do Bitcoin num contexto geral, tá? Então, olha só, de acordo com o The Wall Street Journal, o regulador de valores imobiliários disse a Nasdaq e a Chicago Board Option Exchange, a CBOE, que seus registros... Ah, eu gostei dessa frase, eu gostei, cara. Não são, abre aspas, suficientemente claros e abrangentes. Essas bolsas representam os gestores de ativos na apresentação do produto financeiro. Então, assim, eles deram uma resposta extremamente vaga, porque o correto, o ideal, então, para a situação seria o seguinte, ó, eu quero que você me apresente essa, 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 essa informação. Eu quero que essa, essa, essa informação seja apresentada assim, assim, assim e assim, já era. Só que o que acontece? A SEC continua dando respostas vagas para dificultar a ação. Quando se trata do, da Binance, Coinbase, Paxos e Ripple, que são empresas que também estão sendo processadas pela, que são empresas que estão sendo processadas pela Comissão de Valores Imobiliários, a SEC, eles também não apresentam soluções claras para nada. É meio que dane-se, você está cometendo um crime. Ah, beleza, qual crime eu estou cometendo e o que eu faço para resolver isso? Não tem como resolver, paga a multa. Tá, mas e aí? Entende? Então, a SEC está tendo uma postura muito dura com as criptomoedas e o problema de ter uma postura dura não é o agravante da situação. O problema é a desonestidade. Se pelo menos chega e fala assim, ó, a gente quer que seja exatamente assim. Todo mundo aí tem 30 dias, 60 dias, 90 dias para se adequar. Beleza, todo mundo vai lá, resolve dar seu jeito, né? Eu sou a favor de regulamentação? Não sou a favor. Eu sou a favor, eu não sou a favor disso, cara. Mas, ao mesmo tempo, se é para trabalhar em um ambiente regulamentado, teria que haver transparência. Só que isso também não há. Um ambiente regulamentado tem sua vantagem de que os investidores institucionais, as empresas, né? Quem realmente tem o dinheiro nesse mercado, vai meter grana no Bitcoin. Só que enquanto tiver um cenário nebuloso, eles não vão. Então, por isso você vê essa macacada que está rolando aí, ó. Aos olhos da SEC, as bolsas deveriam ter nomeado a exchange de Bitcoin à vista com a qual teriam, abre aspas, um acordo de compartilhamento de vigilância ou fornecimento de informações suficientes sobre os detalhes desse acordo de vigilância. No entanto, os gestores de ativos podem reenviar os registros após esclarecer essas informações. Isso aqui é um dos pontos. Daí você vê assim, não, beleza, a gente vai fazer na Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo. Daí eles respondem, não, a Binance, veja bem, a Binance a gente está processando. Ah, você está processando a Binance? É, porque eles estão aí com problemas judiciais, então a gente não tem como aprovar. Tá bom, então já sei. A gente vai fazer na Coinbase. Olha só que coincidência. A Coinbase também está sendo acusada por trabalhar com valores imobiliários sem autorização, então elas não têm aí como oferecer esse tipo de coisa. Ih, rapaz, o que a gente faz agora? Já sei. Então vamos para a Kraken. Ah, não dá. A Kraken, ela está com um problema aí também com mais um órgão regulamentador e eles estão pedindo informações aí que vão ser encaminhadas para a Receita Federal sobre, porque houve uma suspeita aí de sonegação de impostos, não vai dar. Entende assim. Na hora que eles apresentarem o nome, basicamente você vai ver essa mesma empresa sendo processada por alguma coisa aleatória, né? Então, essa é a situação que a gente está agora. Até que ponto isso vai evoluir? A gente não sabe. Tudo que dá para saber, que dá para entender é que o Bitcoin estará presente em nosso futuro, mas o governo não vai desistir sem lutar. Eles vão fazer o que for possível para dificultar esse processo. Isso daí é um fato. E, historicamente, nenhum país que teve a sua economia como o epicentro mundial, ele desistiu sem lutar. Isso nunca aconteceu e não é agora. O governo norte-americano não vai simplesmente entregar de bandeja. Ele vai fazer o máximo para dificultar. É isso que acontece.